Oi, oi, gente! Eu sou Natália Emeita, começando mais um vídeo aqui no canal, na nossa temporada de praia. Galera, é o seguinte. Galera, eu quero falar duas coisas com vocês. A primeira é que hoje vai acontecer uma coisa muito especial. Vocês sabem que os cachorros estão aqui com a gente na praia e que tem uma gatinha. E gato e cachorro, gente, eles são, tipo, não são amigos de jeito nenhum. Então, hoje, eu vou apresentar os dois, os três, na verdade, né? E eu quero ver a reação deles. Eu tô aqui no meu quarto, gente. Tá uma zona. Olha isso. Eu juro que eu vou arrumar. Isso aqui foi do vídeo que os meninos fizeram ontem. Uma trollagem comigo, galera. De verdade. Vocês vão gostar. É o seguinte. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que eu tô querendo fazer um vídeo aqui no canal que ele puxa um pouco pro Instagram. É como se a gente fosse, por exemplo, vocês fossem escolher tudo. É um vídeo que vai puxar um pouco pro Instagram. Eu tô pensando em postar, tipo, enquetes lá no Instagram, fazer alguma coisa bem legal, assim. E, tipo, vocês vão decidir se a gente come estrogonofe ou se a gente come alface de almoço, entendeu? Umas coisas assim. Vocês podem mandar sugestões lá no Instagram. Agora, vamos pro que interessa. Antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nada. A gatinha está aqui, gente. Ela é muito piquituxa. Olha só. Ó, o olhinho dela tá mais limpo hoje, que limpou. Tem que um banho a seco nela hoje. E, olha só, ela pula sozinha. E, galera, ela é bem curiosa. Então, ela fica vindo aqui nos cachorros. E os cachorros estão aqui, ó. O Brenner tá até aqui. E os dois estão aqui, meu bem. Como que você acha que eles vão reagir com a gata? Você sabe que cachorro e gato não... Então, eu não sei se eles vão se dar muito bem, não. Que é novidade pros dois, pros três. É verdade. E olha aqui onde que ela tá. Ela fica olhando eles. Olha lá. Olha só. Você acha que a gente solta? Ah, vamos soltar. A gente fica perto. Tá. Então, abre lá pros cachorros, que eu vou segurar ela. Pode abrir? Pode. Ai, meu Deus do céu. Vem, filhos. Vem. Caraca. Tem que fechar essa porta aqui, ó. Fecha a porta. Segura aqui, Vinha. Eu tenho que ir contra. Ih, que minha mamãe... Nu. Nu. O que a mamãe tem? Aqui. É o bebezinho. Aqui ele tá gostando. Ó, calma, Tete. Deixa eu tentar segurar o Tete. É um bebezinho. Aí, ó. Olha que lindeza. Ah, eles se deram até bem. Olha como eles se deram. Ela tá olhando pro Mike. Olha como eles se deram bem. Oi. Isso foi uma tosse? O que é isso? Não, ela não gostou. Põe ele no chão. Que acho que tá muito perto a boca. O primeiro contato. Aqui. Esperou o contato. O contato veio. E ela não gostou, não. Aqui. O Tete gostou mais. Olha lá. Tá mais curioso. Será que a gente põe ela no chão, Rafa? O que você acha? Ai. Que medinho, né? É. Deixa eu ver. Deixa eu segurar ela. Vem cá. Segura ela. Vem cá. Eles não vão morder ela, não? Não, eles são muito de boa. Quer ver? Vem cá. São bonzinhos, assim. Eu espero, né? Vem cá, meu amor. Isso. Olha. Olha que tranquilo. Olha, ele trouxe até o brinquedinho pra ela. Ele trouxe. Põe ela no chão pra ver, amor. O Tete. O Tete querendo brincar? Ai, ele põe, põe. Põe pra ela. O Tete não pode. Acho que ele tá querendo brincar. Eu acho também. O Tete não morde, gente. Ele brinca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tete, aqui a gatinha. Briga com ela, Tete. Não sei, tá aqui, ó. Ela adora essa conchinha, gente. Deixa a mudança. Ô, meu Deus. O Tete tá destruindo. Me dá aqui. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Tete, dá, mamãe. Larga. Não acabou. Isso aqui era um brinquedo da gatinha. Nossa. Solta ela, amor. Olha só. Não tô nem... O Mike não tá nem aí. Eu tô com saudade do brinquedo dela. Ô, velho. Me devolva a conta. Ele tá pegando tudo, gente. Tete, me devolva a conta. Tete, dá. Dá pra mamãe. Nossa, por que que você é assim, meu filho? Olha. Olha, olha. Tete, deixa ela brincar. Meu bem, levanta aí do chão pra ver se ela... Galera, não tá dando muito certo, né? Os cachorros tão, tipo assim... Não deixando ela fazer nada. Mô, levanta do chão pra ela brincar. Vamos ver. Ah, ela tá brincando. Ela tá brincando com a concha. Ela tentando esconder a próxima vez. O Ted. O Ted pegou. Ô, Ted. Ah, galera. Eles não tão muito eufóricos, não. Dá aqui. Não sei engasgar. Ah, vem com ela. Vai lá, filha. Cadê o petisquinho, Rafa? Deixa eu pegar. Pega lá o petisquinho pra ver se eles vão gostar. Ó, a Rafa pegou o petisquinho. Ó, pros três ficarem juntos. Solta ele, meu bem. Quem quer? O petisquinho. Nossa, esse é lindo. Calma, calma, calma. Ih, ela cheirando. Ó. Três juntos. Pega, bebê. Nossa. Ted é dela. Ted, olha o Ted pegando. O ladrão. Ele pegou? Ele pegou. Ted? Não. Esse é dela. Ted. O petisque? Toma, bebê. Pode comer. Ele agulhou o petisque. Então, eu vou aqui pra você. Colocou ali no chão. Agora o mais. Ó, ela não quis. Ela tá comendo. Tadinha. Ted. Ô, gente, o Ted é muito guloso. Ele come mesmo. Ela comeu? Ah, galera. Eu acho que eles se deram bem. Assim, eles não tão acostumados a ficarem juntos ainda, né? Então, eles não brincaram, eu esperava que eles brincassem um pouco mais, mas eles foram de boa, já é um bom passo, né? O Ted latiu pra ela, mas eu acho que não era nada, né? O Brenner, se o Brenner deixasse o Ted solto... Mas eu amo demais. Solta ele. Dá um like. Nossa, meu Deus. É, gente, a gatinha, ela não ligou nem um pouco. E se a gente colocar eles presos num quadradinho pequeno, o que será que eles fazem? Ó, peguei ela aqui, coloquei só o Ted dentro do quadrado e vou colo... Ó, deixa ela. Vamos ver. Nossa. Eu tô brincando, ó. Olha que bonitinho. Ela no cantinho. É bonitinho demais. Ted, tem que ser com carinho. Ted, não pode. Ela tá em pé. Ela tá em pé, gente. Ela nunca ficou em pé. Ó, Ted, meu filho, ele quer brincar, gente, e ela não quer. É porque o Mike brinca com ele assim, entendeu? É. Ted, ela é bonitinha. Você tem que brincar com ela de um jeito fofo, meu filho. Ela tá só sentada aqui. Brinca com ela. Vocês têm que acostumar, porque vocês vão ficar brincando juntos. Vocês vão ser amigos. Vocês são irmãos agora. Eu sei que a espécie é diferente, mas são irmãos. Vamos ver o que ela vai fazer. Se ela vai ficar só parada. Só parada, pelo visto, né? Princesa. Luna, vem. Vem, Luna. Não tá nem aí. É, galera. O Mike, ele ligou pra nada e o Ted e ela até que eles brincaram. Vamos libertar os dois? Vem, Ted. Vem, Luna. Sai daí. Tadinha. Ela não sabe. Segura ela aí, amor. Vem, filha. Ela respirou aliviada agora. Ela respirou. Ih, eu acho que o Ted tá com um pouco de ciúmes. Ele brincando. Ted, não pode latir. Pelo visto, a gente ainda tem que ensinar o Ted que ela é mais fofinha que o Mike. Porque eles brincam juntos um pouco mais, tipo, latindo, um pulando no outro e não dá pra brincar assim com ela, né, galera? Gente, ele tá com um pouco de medo dela. Olha isso. Olha lá, eles tão brincando agora, não, não? Tão, até. Ela tá saindo. Bonitinho, né? Ele deve estar assim, brinca comigo. Olha. Ele tá querendo cheirar ela e ela não quer. Ela não quer, meu filho. Você tem que entender. Tadinha. Mas eu acho que eles vão se acostumar melhor, galera. Mas aí, o vídeo foi mais pra mostrar pra vocês. Vocês estavam curiosos pra saber como que ia ser esse reencontro dos dois, né? Porque eles nunca tinham se visto, na verdade, tão perto assim. Mas é isso, galera. Antes da gente finalizar, deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal. E ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo da nossa maratona de praia. Um beijo. Tchau!